Boa noite a todos. Primeiro dizer do grande prazer que eu tenho de vir a São José do Rio Preto e ver a pungência dessa cidade. Como para falar aqui em nome do deputado Itamar Borges, do deputado Ed Thomas, do Geninho, do Zuliani, de cumprimentar o prefeito Edinho, que fazer cumprimentar o Emerson, seu pai, seu irmão Emerson. Cumprimentar o Barreto, que é sempre o chefe aqui do SBT, é sempre o superintendente do SBT aqui, da nossa região. E ouvindo o Rodrigo falar, quando você vê uma família acreditando, investindo, numa época onde a economia, Flávio, nosso querido secretário da Habitação de São Paulo, Kleber, quando você vê uma família investindo numa época em que a economia está tão de lado, tão parada, que essas pessoas acreditam cada vez mais no Brasil. Por isso que nós, todos os políticos brasileiros, temos que fazer de tudo, que a reforma tributária seja aprovada, que a reforma da Previdência seja aprovada, para que esse país volte a andar, volte a crescer, volte a gerar emprego, gerar renda e gerar oportunidade. E, quando eu vejo o SBT interior se modernizando, trazendo informação, trazendo histórias das nossas cidades, cada vez mais eu fico orgulhoso de morar aqui, nesse querido canto do Estado de São Paulo, onde pega... Aqui você vê a família ainda de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, duzentos e tantos municípios de São Paulo, onde o deputado Ed tem lá um programa no sábado de manhã. Mas a gente tem certeza que esse Brasil vai dar certo, com pessoas, Emerson, empreendedoras, que acreditam, que conhecem a história do nosso Estado, do nosso país, e pessoas, Rodrigo, que vieram de fora de São Paulo, mas que acreditam que São Paulo não tem nenhuma dúvida, é o carroça, é o carrossel, é a locomotiva para puxar o Brasil para frente. Parabéns a vocês, parabéns a todos, parabéns por essa belíssima estrutura que vocês montaram aqui no SBT interior. Muito obrigado e uma boa noite a todos.